Então fala, torcedor rubro-negro, torcedor do esporte! O esporte empata o jogo diante da equipe do Fortaleza na Arena de Pernambuco. Jogo que não faltou oportunidades para ambas as equipes. Porém, o empate, o esporte consegue um pontinho dentro de casa e se torna já na vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Mas antes de tudo, já peço que você deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe aqui o seu comentário, pois é muito importante ter a sua participação aqui com a gente. Pois bem, galera, o jogo bastante movimentado no primeiro tempo, o esporte tem tantas oportunidades, assim também como a equipe do Fortaleza, né? Porém, até então, as duas equipes estavam se estudando muito durante o jogo, até que, no segundo tempo, a equipe do Fortaleza faz um gol com o Moisés, né? Um gol em uma arrancada e um gol importante, fazendo com que o Fortaleza abrisse o placar na Arena de Pernambuco, vencendo por 1x0, né? Até então, o Fortaleza ia estar levando três pontos preciosos para sua casa, né? Mas não foi isso que aconteceu. A equipe do esporte se organizou melhor, né? O técnico Mariano Sousso fez algumas modificações, a gente, inclusive, vai estar tentando trazer as escalações de ambas as equipes para que o torcedor possa acompanhar. A escalação do esporte começou com o Kaique França, o Pedro Lima, Rafael Thierry e Luciano Castan, o Felipinho, o Felipe, depois saiu o Fabrício Domingues para a entrada do Pedro Vilhena, o Alan Ruiz também saiu para a entrada do Tite e o Lucas Lima permaneceu o jogo todo, né? O Romarinho saiu para a entrada do Arthur Kaique, inclusive, o Romarinho foi vaiado por parte da torcida e o gol do Gustavo Coutinho, né? O gol deu um empate, o Gustavo Coutinho fazendo aí 1x1, né? O esporte cresceu mais no jogo depois desse gol, tentou fazer o segundo gol, porém, por infelicidade, né? Não veio essa vitória, mas o esporte tentou, correu atrás e, detalhe, né? Fortaleza é uma equipe que tem muitos recursos, muito dinheiro, mas mesmo assim o esporte não quis saber e correu atrás dos resultados desde o início e conseguiu pelo menos um empate, né? O Fortaleza entrou com o goleiro João Ricardo, né? Depois foi lesionado, aí entrou o goleiro Santos, né? No segundo tempo, o Tinga também, né? Brites, Cardona, aí depois o Escobar, né? Saiu para a entrada do Tite, o Pedro Augusto, o Pochettino, saiu para a entrada do José Werson, o Luquinhas Meia saiu para a entrada do atacante Moisés, que foi o autor do gol, e Águo Picachu, Bruceiro e Cauã, né? Equipe comandada aí pelo Voivoda e a equipe do esporte pelo Mariano Souza. Então foi um duelo de argentinos, duelo aí de leões, né? Os dois mascotes dos times são leões na representatividade, porém, no jogo foi um a um, né? O placar final da partida, foi um jogo bastante assíduo e a gente vê uma evolução muito consistente da equipe do esporte, né? Porém, acho que o técnico Mariano Souza peca no decorrer do jogo, né? Porque demora muito para fazer as modificações. Talvez, se o esporte tivesse modificado as autoriações um pouco mais antes, conseguiria isso até uma boa vitória diante do jogo de hoje. Então, essa é a minha análise. Peço que se você concorda ou discorda, deixe aquele like, deixe seu comentário, sua opinião aqui é muito importante. E, na minha opinião, o esporte chega forte nessa competição. Vai enfrentar o Náutico no próximo sábado, com um time misto, né? Até então, pelo Campeonato Pernambucano, ninguém tira mais o primeiro lugar do esporte nessa primeira fase do Campeonato Pernambucano. Então, nada mais justo do que alguns jogadores merecerem algum descanso, para depois, no decorrer da temporada, poder participar de jogos melhores e eletrizantes, assim como esse do Fortaleza, né? Então, esporte 1, Fortaleza também 1, placar final do jogo. Galera, fica na paz, fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro por aqui. Valeu!